Mundo Aquarela Kids Oi pessoal do Mundo Aquarela Kids, tudo bem com você? Hoje a gente vai brincar de torta na cara E a gente tem dois incríveis amiguinhos que vai brincar com a gente Sabe quem é? Mas antes de tudo já deixa o seu joinha aí Pode entrar, pintinho amarelinho Oi gente E porquinha rosa Oiê Muito bem, vocês estão preparados? Porquinha rosa, você está preparada? Eu estou sim Muito bem porquinha, é isso aí E você pintinho amarelinho, está preparado? Eu estou preparada, Aquarela Ai que bom, que fofo né gente? E a primeira pergunta é para a porquinha rosa Presta bem atenção em porquinha rosa, vamos lá Qual é o personagem dos mares que parece uma esponja? É de ser fácil porquinha rosa? Ai eu acho que eu não sei Sabe, você sabe sim Ai já sei, é o Bob Esponja Aê, ela acertou Parabéns E agora já que a porquinha rosa acertou O pintinho amarelinho vai tomar uma tortada na cara Torta na cara do pintinho Nossa, até que é bem gostoso, né? Tomar uma tortada na cara com chantilinho Hum, que delícia Agora é sua vez pintinho, vamos lá Ó, essa está bem fácil, hein? Qual é o menino que grita gentalha no seriado Chaves? Hum, essa é fácil pintinho É, no seriado Chaves? Sim É, que ele grita gentalha, né? Isso mesmo Ó, pensa bem, presta atenção É, é o... Aquele do seriado Chaves, né? Isso, isso É, ai... Kiko É, você acertou a pintinha Isso mesmo É o Kiko E agora quem vai tomar uma tortada na cara É a porquinha rosa Preparado porquinha rosa? Ai, eu acho que eu tô Então lá vai Você também ficou uma gracinha com o tarta na cara, porquinha rosa Não se preocupe, vocês estão lindos, não é, pessoal? Vamos pra próxima pergunta pra porquinha rosa agora, hein? Vamos lá, presta atenção, porquinha Tá Qual é a fruta preferida da Magali? E aí, porquinha, você sabe essa? Muito fácil, todas Olha, você tem razão em dizer que todas as frutas a Magali adora Mas a preferida da Magali Você sabe qual que é a fruta preferida da Magali? Responde aqui pra porquinha rosa Isso mesmo, a melancia Porquinha, você errou Agora vai tomar outra tortada na cara Vamos lá, pode vir, torta Que legal, porquinha rosa Você tá ficando bem cheia de chantilinha, hein? Já já ela tá parecendo um bolo Por enquanto tá um a um, hein? Que a porquinha errou Se o pintinho acertar agora Você passa na frente dela, viu, pintinho amarelinho? Eba Olha a sua pergunta Se eu tenho quatro laranjas E ganho mais três laranjas Com quantas laranjas eu fico, pintinho amarelinho? Quatro laranjas É mais três laranjas, né? Isso E daí Se a gente soma essas laranjas Eu fico com... É É? Ai, aquarela É que eu sabia essa com maçãs Não com laranja Ah, pintinho amarelinho Você perdeu A resposta certa é Posso falar, aquarela? Pode, pode, porquinha Pode falar É, quatro mais três São sete Isso mesmo Você acertou Mas como era a vez do pintinho amarelinho E ele errou Ele vai tomar uma tortada na cara, né, gente? Então Torta na cara do pintinho amarelinho Ai Muito bom A gente continua empatado Porque a porquinha rosa respondeu Mas não era a vez dela Então tá um a um Agora Vamos a pergunta Pra porquinha rosa Como eu faço pra dividir Dez batatas Dez batatas pra cinco pessoas Hum, deixa eu pensar Essa é fácil Ah, já sei É só fazer um purê de batatas Não, porquinha rosa Não é fazendo purê de batatas Se eu tenho dez batatas pra cinco pessoas Eu dou duas batatas pra cada pessoa Então a resposta seria Dois Ah, tá Você errou, porquinha rosa E você vai tomar outra tortada na cara Torta na cara da porquinha rosa Continua tudo, tudo empatado Então vamos ver Se o pintinho Essa é a última pergunta, hein, gente Se o pintinho acertar Ele ganha Se ele errar É empate Então Vamos lá, pintinho amarelinho Pergunta O que pesa mais? Um quilo de algodão Ou um quilo de pedra? Presta atenção Um quilo de algodão? Ou um quilo de pedra? Ai, aquarela Mas Eu acho que nenhum Nenhum? Não Nenhum pesa mais? Eles têm o mesmo peso Ai, claro que não, pintinho É lógico que a resposta era pedra Essa tava tão fácil Não, porquinha rosa Um quilo de pedra E um quilo de algodão Tem o mesmo peso Afinal, os dois pesam um quilo Poxa O pintinho amarelinho acertou E ele é o campeão Parabéns, pintinho amarelinho Muito bem Obrigado E o prêmio do Mundo Aquarela Kids Pro pintinho é Uma torta Mas não na cara Essa é pra você levar e comer em casa Ufa, que bom E você aí Gostou? Você gostaria de ter mais desafios? Com outros personagens? Escreve aqui nos comentários Ah, não esquece de deixar o seu joinha E também Não esquece de se inscrever E ativar o sininho Assista ao próximo vídeo do Mundo Aquarela Kids Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau